Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E a manhã vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E a manhã vem chegando Os seus lábios nos meus lábios E os seus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir E o sol já vai subir E o sol já vai subir E o sol já vai subir Quando o sol já vai subir E o sol já vai subir E o sol já vai subir E a manhã vem se desceu Aconteceu bem ao meio-dia, foi no apogeu Quem diria que seria o fim de você e eu? Mas quando eu olho nos olhos, é tudo bem diferente A boca fala, mas o coração não mente O amor é uma teoria, explicada por gente Não parece nem um pouco com o que a gente sente Se foi uma ilusão, porque some o chão Foi um sonho que morreu Se o que acabou nunca existiu De onde vi a dor Quando o sol se pôs, pensei em nós dois Foi a alma que morreu Tudo escureceu Bem ao meio-dia Foi no apogeu Quem diria Que seria o fim de você e eu Mas quando eu olho nos olhos, é tudo bem diferente A boca fala, mas o coração não mente O amor é uma teoria, explicada por gente Não parece nem um pouco com o que a gente sente Se foi uma ilusão, porque some o chão Foi um sonho que morreu Se o que acabou Nunca existiu De onde vem a dor Não parece nem um pouco com o que a gente sente Não parece nem um pouco com o que a gente sente Não parece nem um pouco com o que a gente sente Não parece nem um pouco com o que a gente sente Música 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 Coisas do além que vão além Quando de repente É coincidência Nem precisa se esforçar pra crer Apagarão as luzes pra eu ver Saí da onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse pelo mar que eu vou nadar Música Não é só na vida que é a vida Música Não é na janela que se olha Música Fecha os olhos e você vai ver Música 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 É coincidência Nem precisa se esforçar pra querer Apagarão as luzes pra eu ver Sair de onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse pelo mar que eu vou nadar Eu disse pelo mar que eu vou nadar Que guardo na memória São muitos céus azuis, muito blues Ah, penso na distância Que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir pra andar de ré Pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci com preto Não é você que vai fazer eu me enganar Não é você que vai fazer eu me enganar Pra poder ir pelo marinho Eu me jardinei Do marinho E eu te Ah, correr contra o vento Era o meu passatempo E o sol que batia, ardia Nem tudo era dureza Tinha natureza E o mar pra mergulhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, já sou gato escaldado Nessa trilha ando descalço Não é você que vai fazer Eu tropeçar Ou duvidar Ou tropeçar Ou duvidar Tudo que restou Dessa fantasia Foi um sentimento E a fotografia Tudo que ficou Foi uma poesia E o eterno amor Nessa alma vazia Com tantos passos Para não cair Não há mais nada Do que desistir O tempo se arrastou E levou as chances Não sobrou mais nada Depois da avalanche Depois da avalanche Depois da avalanche Depois da avalanche Tudo que restou Dessa fantasia Foi um sentimento E a fotografia Tudo que ficou Foi uma poesia E o eterno amor E o eterno amor Nessa alma vazia Com tantos passos Para não cair Não há mais nada Do que desistir Do que desistir O tempo se arrastou O tempo se arrastou E levou as chances Não sobrou mais nada Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Depois da avalanche Coelé As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas migalhas do passado Vão viver Tempo de glória Pois é O tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltarmos Que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Seu aço vio é tão lindo É o canto do perdão Tchau 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 Pois é, as coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado, veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas as migalhas do passado vão viver tempo de glória Mas é, o tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltarmos o que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Seu aço rio é tão lindo É o canto do perdão Ander Pois é Pois é Pois é Tenho esse mar todo Todo pra olhar Tenho as estrelas Infinitas pra contar Tenho o sol brilhando E os patos nadam em par Meus passos vão mostrando O prazer de observar As flores no caminho É um agrado que Deus deu Um dia após o outro Foi o que Ele prometeu É É Pode crer Não preciso de você Não preciso de você É 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 Se inscreva no canal Tenho esse mar todo, todo pra olhar Tenho as estrelas infinitas pra contar Tenho o sol brilhando e os patos nadam em par Meus passos vão mostrando o prazer de observar As flores no caminho é o agrado que Deus deu Um dia após o outro Foi o que Ele prometeu É, pode crer Não preciso de você Música Precisei sair Pra poder voltar Ver o tempo bem fechado Pra ver o dia clarear Pra ver o céu no azul do mar Precisei perder Pra poder ganhar Muito tempo bem calado Pra que eu conseguisse falar Coisas que alguém vai escutar Um dia você verá Que um sorriso e uma companhia Estão fora dos seus requisitos Um dia você vai olhar pra trás e ver Lembrar de tudo que tem pedido Preciso ter pouco pra saber Quando é demais Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A hurricane ran in my coffee cup, carried me far, far away. And that's why I couldn't make it today to a coffee shop date. I must admit to some x-rated thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can see how bad it rhymes, playing you for a fool. So I pick up the phone, dial your number on the tone, to set things straight. Things come up, things go down, make me turn back around. My spot is sin, screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane ran in my coffee cup, carried me far, far away. And that's why I couldn't make it today. A big storm blew up. A hurricane ran in my coffee cup, carried me far, far away. And that's why I couldn't make it today. A big storm blew up. A hurricane ran in my coffee cup, carried me far, far away. And that's why I couldn't make it today. And that's why I couldn't make it today to a coffee shop date. Acabe chato em Acabe chato em Acabe chato em Acabe chato em